Se você não sabe uma questão, o que você faz? Chuta! É a saída, né? Fazer o que? Não sei. Mas antes de chutar, lembra aí, leiam a questão. Os alunos chegam pra mim e dizem assim Pô, professor, eu não tive tempo de fazer a prova, eu chutei as dez últimas. Mas tá louco! Não pode chutar, pessoal, dessa forma. Você tem que ler todas as questões. Nessas dez questões que você chutou, certamente vai ter uma questão fácil. E você não pode errar questão fácil. Você tem que acertar as questões fáceis. Agora, se você leu a questão e você diz Poxa vida, eu não consigo resolver essa questão. Eu não tenho como resolver. Certamente, analisando ela, pelo próprio conhecimento empírico que a gente tem, que você tem, você consegue eliminar uma ou até mesmo duas alternativas. Tire fora essas alternativas, então, né? Não entre nessa, eu não sei, então eu vou chutar C de certo. C de não sei do que também, né? Ou D de Deus, né? Ou D de demais. O pessoal chuta na C e na D sempre. Vocês já notaram que as questões mais difíceis são aquelas em que a letra é ou a A ou a E? Notaram? Por que isso? Bom, o Inep conhece essa história, pessoal. Dificilmente, quando a pessoa chuta uma questão, ela vai chutar na letra A ou na letra E. Eles vão chutar na letra C, na letra B, na letra D, né? Então, não faça isso, né? E de repente você, dessa questão que você não sabe, você já descartou a letra A, chute na letra E, então, não chute na C e na D, né? Não faça isso. Lembre que a média de questões que tem na letra A é 9. A média na letra B também é 9, na letra C também é 9, na letra D também é 9, na letra E também é 9. Usa essa ideia na hora de você chutar, eventualmente, uma questão em matemática. Valeu? Mais uma dica. Aqui é o Jorge. É isso aí.